Vamos fechar a tampa? Vamos fechar a tampa agora. A gente pode pegar uma coisa sua com o Márcio, que é mesmo o teu parceiro mais... No mínimo, mais volumoso, porque você tem a maior parte das músicas, fazer uma coisa mais recente. É, de 2003, né? 2003. Essa música foi feita em 2003. 2003, eu gravei aquele cara que a gente falou pouco dele, o Milton Bituca Nascimento, aquele cara que sempre foi totalmente importante na minha vida, dos meus 10 anos de idade. Ele gravou também no mesmo ano que eu, no álbum Pietá, e eu gravei no álbum meu de 2003, chamado Dimeiro. Evidência que a gravação dele ficou muito mais famosa do que a minha, mas a minha gravação é bonitinha também. Você sabe que eu tenho uma história com o Milton, que está até no YouTube isso, interessante, que o... Eu não sei se você já ouviu essa história, mas depois você pode falar com ele mesmo, ou você vê no YouTube ele falando, que é muito legal. Quando ele fez o Pietá, você falou do Pietá, quando ele fez o DVD depois, homenageando as mulheres e as coisas, ele fez uma homenagem à Cássia Heller. E a Cássia Heller, quando eu gravei o meu primeiro disco, eu gostava muito de tocar aquela música Francisco, do Milton. O Francisco Carlos, a música é genial. É genial essa música. Ele com rancor, aquela versão dele é genial. E aí eu tocava isso no meu show instrumental, essa música, gostava de tocar ela. E quando eu fui gravar o meu primeiro disco, isso foi em... Meu primeiro disco, não sei nem que ano foi, em 93, eu acho. Quando eu fui gravar o meu primeiro disco, eu tocava com a Cássia Heller. Eu estava tocando com a Cássia, era o guitarrista da Cássia. E aí o cara que me ajudou a produzir o disco, ele falou assim, cara, por que você não chama a Cássia para fazer o Francisco? Eu falei, porra, de repente, né? De repente ela vai botar uma cara mais... um rock and roll nessa música. Sim. Aí eu acabei, mudei o lance, porque eu acabei, fiz com guitarra, com distorção. Mais pesava, baladona, não sei o que. E a Cássia foi cantor, ela aprendeu a música praticamente no estúdio, eu pedi para ela ouvir antes, mas ela praticamente aprendeu ali. E ela estava grávida de oito meses. E ela não tinha feito o ultrassom, ela não sabia se o filho era homem, se era mulher. Aí gravou a música... Que linda. É. Aí gravou e fez um solaço, improvisou um solo. A música é incrível, depois eu mando para você ouvir. Tá, legal, manda sim. Aí, pô, ela fez um solaço assim, tudo de prima, assim, cantor para a Cássia. Aí, quando acabou o negócio, ela falou, Nelson, cara, eu estava cantando aqui, o menino estava igual louco, aquilo ali, eu barrigo aí virando enquanto eu cantava. Se for homem, eu vou botar o nome de Francisco, por causa dessa música. E o filho da Cássia nasceu e chama Francisco. O Chicão. O Chicão. O Chicão. Que hoje está, sei lá, o Chicão hoje está com, sei lá, quantos anos, vinte e tanto. E ela contou esse caso, essa história. Quer dizer, na verdade, o Milton ficou sabendo dessa história, porque ele soube que eu gravei o Francisco, o pessoal, na época da produção dele, me pediu o disco, eu mandei para ele e tal. Sei. Ele ouviu aí, ele me chamou lá na casa dele, aí, pô, foi um barato. Ele me falou, cara, não estou conseguindo parar de ouvir essa faixa, eu fico ouvindo toda hora, quando termina eu boto de novo e tal. E ele encontrou com a Cássia e percebeu para a Cássia, essa história era verdadeira. E a Cássia falou que era e deu para ele uma foto que ela tinha na carteira do Chicão. Falou assim, essa foto aqui, fica para você, a foto do meu filho. Então, o Milton tem a foto lá do Chico. Que linda essa história. É. Ele ganhou o nome por causa da música Francisco. Eu nem sei porque eu contei essa história, mas... Mas estava boa. Estava boa. Foi muito boa a história. Então, a gente pode fechar, então, vamos fazer... Quem Sabe Se Quer Dizer Amor? Quem Sabe Se Quer Dizer Amor. Quem Sabe Se Quer Dizer Amor. Peraí, antes eu queria falar o seguinte, pô, o Loh falou que músicas que ele queria tocar, vamos tocar essa, tocar aquela. E eu, pô, tive que pegar tudo de ouvido, não sei o quê. Eu não tinha isto. Aí chegou isso aqui para mim. Pô, podia ter aqui, eu já pegava tudo rápido. As partituras. É, songbook, pelo Barral. Você conhece o Barral, né? Nosso amigo em comum, o Barral, é o cara que produziu. Obrigado ter mandado esses... Mandou esse aqui, ele mandou a penca, mandou do Flávio, do Milton, mandou do 14 Bis, isso aqui. Fazer de todo mundo. Muito legal. Isso é muito importante. Porque registra... Isso ajuda bastante. Nossa. Para a escada, isso aqui, ó. Isso aí, moçada. Songbook do Loh Borges. Vai. Três, quatro. Cheguei a tempo de te ver acordar, vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira, pensei tudo que é possível falar, Que sirva apenas para nós dois, Sinais de bem, desejos de cais, Pequenos fragmentos de luz, Falar da cor dos temporais, Céu azul das flores de abril, Pensar além do bem e do mal, Lembrar de coisas que ninguém viu, O mundo lá sempre a rodar, Em cima dele tudo vale, Quem sabe isso quer dizer amor, Estrada de fazer, E o sonho aconteceu, Pensei no tempo, E era tempo demais, O seu olho sorrindo pra mim, Me acenou um beijo de paz, Virou minha cabeça, Eu simplesmente não consigo parar, Lá fora o dia já clareou, Mas se você quiser transformar, O rio verão em braço de mar, Você vai ter que encontrar, Aonde nasce a ponte de dançar, E perceber meu coração, Batei mais forte só por você, O mundo lá sempre a rodar, Em cima dele tudo vale, Quem sabe isso quer dizer amor, Estrada de fazer, Um sonho, Vamos por finalmente, O mundo lá sempre a rodar, E sempre a rodar, Estrada de fazer O sonho acontecer É do bem É do bem Bem Arrasou Faz assim